Olá, sejam bem-vindos ao GiroCast. Estou um pouco tímido, primeira vez aqui à frente de um projeto tão maravilhoso, acostumado a estar sempre do outro lado da câmera, fazendo as produções audiovisual. Aqui do meu lado de hoje, a Natália Sandrine. Se apresente, Natália. Oi, gente! Meu nome é Natália Sandrine, como ele falou. Eu sou fotógrafa e especialista em gestante e eu faço faculdade de marketing também. E hoje, nós vamos estar aqui falando com as meninas sobre a importância do marketing, né? De aprofundar dentro do marketing em todas as profissões. Eu vou pedir para as meninas se apresentarem e depois a gente vai continuar aí a nossa conversa. Oi, gente! Boa tarde! Não sei se é boa tarde, boa noite, boa noite. Quem estiver assistindo aí, né, a gente. Meu nome é Linda, eu sou gestora de recursos humanos. Vim aqui hoje, né, convite do Luciano para esse podcast. Espero que vocês gostem muito desse nosso conteúdo. Então, gente, como a Linda falou, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Débora, eu sou modelo, sou influencer, sou produtora e promotora de eventos. Eu sou formada em marketing e jornalismo e vim hoje também a convite do Luciano participar. Espero agregar bastante para vocês aqui hoje. Eu sou a Amanda, eu sou gerente de comunidade. Eu trabalho para uma empresa de eventos em São Paulo, que se chama Informa Marketing. E eu quero, estou muito animada com esse papo para a gente falar sobre o marketing e essa profissão tão incrível que abraça tantas outras. Ótimo! Então, roda a vinheta e vamos começar o Girocast! Aqui do meu lado a Sandrine, convidei ela para estar aqui comigo, à frente dessa bancada, para a gente falar sobre vários temas, vários assuntos, hoje especificamente sobre marketing. Sandrine, fala um pouco de você, como começou, quem que é a Sandrine? Então, eu sou fotógrafa há cinco anos e desde 2019, mais ou menos, eu sou especialista em ensaios de estantes e tudo. E durante esse período eu comecei a gostar mais de marketing, a me apaixonar pelo marketing e resolvi agora fazer a faculdade. Eu acabei de terminar o primeiro período. Dentro desse tempo, né, eu fiz vários cursos também. Então, e dentro desses cursos, né, eu aprendi bastante coisa sobre o marketing que a gente acha normalmente que é uma coisa bem rasa. Que a gente acha que normalmente tem que só postar, fazer coisas no Instagram, né? Quando, na verdade, a gente tem que aprofundar bem mais nesse assunto. Questão da marca, questão de brand, o posicionamento, a forma que a gente conversa, né, com as pessoas, a forma que a gente trata o nosso cliente ou o nosso público ali. E eu acredito que você, né, por exemplo, você é influenciadora, você dentro da comunidade, saber de marketing, também tem uma noção de que isso é bem. Quando a gente está ali trabalhando, né, no dia a dia e tudo, a gente percebe que realmente o buraco é um pouquinho mais embaixo. E, para iniciar, assim, o podcast, a gente queria perguntar para vocês, o que vocês acham do marketing? O que é marketing para vocês? Eu entendo marketing com essa relação que a gente tem com marcas. Então, se você pode dividir marketing, quando você fala marketing da parte comercial, é a parte de vendas mesmo, de funil de vendas, que a gente ouve tanto falar, ah, não, você tem que fazer a boca do funil, o fundo do funil, seis em sete, todos isso, isso é uma forma de marketing. E você também tem a parte do relacionamento da marca com, da relação das pessoas com a marca, relação delas como consumidor e como comunidade em relação ao produto, à marca, ao influencer. Então, eu acho que você envolve tanto uma parte muito pessoal, muito individualizada, muito de um olhar atencioso para quem compra de você, quanto essa coisa massiva, seis em sete, dez em sete, já não sei mais o que é, que é essa coisa do funil, do vamos vender, tem que custar tanto, tem que alcançar tanto. Então, eu entendo que o marketing abrange hoje esses dois braços. Exatamente, a gente ouve muito falar sobre essa parte mais acima, né, do marketing, do funil, do seis em sete, igual você falou, mas a gente ouve muito pouco pessoal falando sobre a marca, sobre o relacionamento, que é esse outro ponto que você comentou, né? Eu acho que o marketing é tudo, a gente respira marketing, em tudo que a gente vai fazer. E, assim, não é só influenciar, não é só fazer a propaganda, é como você falou no início, o marketing é tudo mesmo. Essa conversa que nós estamos fazendo, nós estamos fazendo o nosso marketing. Nós precisamos, né, nós somos o marketing. Por exemplo, quando eu estou falando aqui de mim, da minha profissão, de uma forma eu estou fazendo o meu marketing. Então, realmente, eu acho que nós temos que ter essa noção que é preciso o marketing, não é só ali o marqueteiro que precisa fazer o marketing. Todos nós, em cada profissão, você tem que saber fazer o seu marketing, saber falar, chamar atenção e, assim, também entender o seu cliente. Porque o cliente, aquela propaganda, o marketing, o melhor é o nosso, aquele bordão que falamos, o boca a boca, é o melhor marketing a ser feito. Porque, realmente, traz muito mais credibilidade você ouvir uma pessoa falar nossa, isso é maravilhoso, esse produto, né, ou seja, qualquer coisa, não precisa ser só produto. Mas você ouvir as pessoas falando ali isso, passando um para o outro, traz muito mais credibilidade e isso é marketing. Exatamente. É, eu acho que, assim, que tudo que elas disseram, né, a questão do marketing de influência na comunidade, eu falo, trago hoje o marketing na área de RH, né, que eu acho que é um marketing mais estratégico, é um marketing mais de buscar pessoas, né, no mercado. Quando você coloca o seu perfil ali no LinkedIn, você já está fazendo um marketing, né, você está vendendo, querendo vender seu peso, está procurando uma oportunidade que se encaixa no seu perfil, né. Então, acho que, hoje em dia, o mercado, ele é mais ousado, né, as pessoas, hoje elas, hoje existe também o pitch, que acredita também que seja a parte do marketing, né, é uma apresentação pessoal. Então, é um marketing mais estratégico, mas é um marketing que ele pode, você pode definir a qualidade ali no seu processo seletivo, ou também na questão, eu falo da criação de um layout, né, no divulgação de uma vaga na empresa, ou uma divulgação também de algo interno na empresa, também o marketing vai, na área, eu falo, na área de RH, vai muito além, né, do que um simples marketing. Hoje a gente usa marketing em todas as profissões. Quando a gente fala em RH, a gente fala de reputação, né, eu tenho que ter a minha reputação no LinkedIn, as pessoas têm que saber quem eu sou. Mesmo na área de, quando a pessoa digita a influência, né, a reputação é tudo. Verdade. Então, para a marca também, a reputação é tudo. Então, se você tiver uma boa reputação, um bom nome na praça, você vai sempre atrair novos clientes, conseguir fechar bons negócios. Como dizia a avó, né, tem que ter nome limpo, né? É, e a Amanda falando da questão de marca, querendo ou não, o LinkedIn ali é a nossa marca própria, é você por você mesmo. Então, ali você vai mostrar a sua marca, quem que é a Linda, quem que é a Amanda, quem que é o Luciano, né, quem que é cada um de nós. Então, ali você está mostrando a sua marca. Então, a partir do momento que você cria, já é um marketing inicial. Exatamente. Né, a pandemia, a gente começou a ouvir falar muito sobre marketing, sobre marketing digital também, né? E eu acredito que as pessoas ficaram com uma visão, vamos dizer, pessimista. E o quanto é preciso também, né? Nós tivemos mais essa visão na pandemia, porque aí precisou vir em massa isso mesmo. Então, todo mundo começou a ter noção do quanto que era preciso. E eu entendo, assim, eu, quando ela fala pessimista, porque as pessoas ficaram meio, acho que... É, pessoal, meio assim, ah, eu não aguento mais, tudo é marketing, não, agora eu tenho que me vender, ah, eu tenho que ter Instagram, ah, eu tenho que ter LinkedIn. E deu uma, acho que a palavra é saturada no tema. Exatamente. Mas eu acho que a saturação foi vista de uma forma, eu acho que como foi vendido, foi equivocada. É, o pessoal, querendo ou não, muitas pessoas usaram o marketing, lembra daquele negócio do hot market e tal? O pessoal tá ligando muito o marketing digital a isso. A venda só, eu preciso vender um produto. Eu preciso vender um produto. E de qualquer forma, não importa se é a ética, na hora de vender o produto, as pessoas ficaram muito nisso. E hoje, a pessoa acha que agora que tá começando a voltar e perceber que não é isso, né? O marketing, ele é digital, principalmente, ele é bem mais abrangente do que isso. E não é uma fórmula mágica, gente. Não estou menosprezando 6 em 7, 10 em 7, porque é uma metodologia que as pessoas têm e funciona pra gente. E funciona pra certos tipos de negócio. Mas não dá pra você também confiar só numa fórmula e vai achar que vai funcionar, que só aquele guru da internet vai te dar a solução pro seu marketing. Se você não conhecer o seu produto, o serviço que você tá vendendo, o cliente pra quem você tá vendendo, se a comunidade, esse novo olhar desse marketing de influência, assim, não é mais você só vender pra todo mundo. É você ter uma comunidade onde você tem um nicho ali que você te conhece mesmo, que conhece o seu produto, que conhece quem você é, que quer interagir com você diretamente, que quer ter um contato com você, que quer levar a sua marca, que acredita em você, que tem um relacionamento mesmo, né? Que tem um relacionamento com você. E essas pessoas é que vão ser os seus marqueteiros, assim, vão ser essas pessoas que vão levar a sua marca pra fora. Por boca a boca. Por boca a boca. Então, quando você olha o marketing como uma relação entre o seu produto e o seu público e de uma forma humanizada e não formulada e não na caixinha que faça assim que vai dar certo, você tem mais chance de ter sucesso quando você tá vendendo produto ou serviço. Porque você trabalha com gestante, eu trabalho com o público que é logístico. São públicos diferentes, são personas diferentes. Não adianta eu querer aplicar uma fórmula mágica que vai dizer que eu consigo vender tudo pro meu público e tudo pro seu. Não, não existe fórmula pronta pra nada. Não. Eu acho que hoje o marketing, ele tá pra todo mundo, quem quer ver e quem quer conhecer, né? Eu acho que só as plataformas digitais, eu falo muitas coisas que tem hoje no mercado, né? É a evolução. Eu vou falar um exemplo aqui de marketing da minha vida pessoal. Meu pai, por exemplo. Meu pai era vendedor ambulante. Ele tinha um carrinho de milho na porta do Par Guanabara. Todo mundo conhecia ele pra, ó o milhão. Por quê? Ele vendia o melhor milho. Então, era o boca a boca. Onde as pessoas iam, por exemplo, ah, você já comeu milho lá na porta do Par Guanabara? Não, é o melhor milho verde que tem. Então, acaba que o marketing antigamente, que meu pai vendia ali, ele não conseguia postar aqui na rede social ou ter um, 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 falam uma, uma visibilidade, né? Das pessoas na rede social, até mesmo porque ele não tinha nem tanto conhecimento em rede social. Hoje a gente, existe a rede social, a gente posta, a gente tem influências, mas ele não tinha essas pessoas. Então, além dele usar o marketing dele pra ele, ele era muito engraçado, que ele colocava, ele pediu pra fazer um milho verde de, daqueles materiais, tipo de... Ai, como que fala? Isopor? Tipo isopor. EVA. Só que é um, aquele, só que é aquele mais, aquele mais grossinho. Se você bater, ele até quebra. Aí, mandou fazer um milho verde enorme pra... O que que ele fez? Colocou na frente do carrinho dele, porque o carrinho dele também não mostrava que era um milho verde. Então, ele fez a forma dele, do marketing dele. Ele colocou um milho verde enorme. Tem muita questão, tem muitas coisas, né? As coisas são... Simples, né? Simples, né? Mas era mais a ver com pessoas. É isso, as pessoas... O cara da padaria, ele era o melhor maqueteiro que tinha. Ele sabia o nome de todo mundo que ia lá. Ele conhecia a família, o filho, o cachorro. Ele perguntava como é que ia a sua tia, como é que ia a sua mãe, como é que ia... Todo mundo. Então, você ia lá não só porque tinha o pão. O pão era o menor das suas questões. Você ia lá porque você sentava e tomava aquele café com uma pessoa no balcão. Era... Tinha a ver com pessoas. Você se sente visto, se sente importante. Você se sente visto, se sente importante. E aí, quando a gente chegou num momento que foi distanciado das pessoas, sei lá, agora é a marca vende, ficou tudo top down, a marca vende, você consome. E agora, isso... A pandemia trouxe uma ruptura que voltamos a olhar pra pessoas. Sim. Normalmente, igual a gente tá comentando aqui, que eram trabalhos mais simples, né? Que as pessoas olhavam pras pessoas. Grandes empresas não estavam preocupadas com a humanização, com relacionamento com o cliente. Porque antes não era uma grande questão. Hoje em dia, é uma questão muito grande que a gente tem que prestar atenção em cada detalhe ali do processo que a gente tá conversando com o nosso cliente, com o nosso público. Porque com o digital também, veio mais concorrência, eu acredito, né? Antes é igual a Alinda tá falando, o pai dela tava ali. Hoje em dia, pode outro postar, na internet, eu vendo milho aqui. Então, o digital trouxe essa... A gente buscar mais... Ser visto mesmo, por causa de mais concorrência. E cada um tem o seu diferencial também, né? Eu, por exemplo, trabalhando com gestantes, eu mexo muito com a autoestima da mulher. E esse é o meu propósito, ajudar na autoestima da mulher. E é um momento ali de muita emoção, né? Às vezes eu levo patadas sem a pessoa perceber, ela depois não desculpa, foi o momento da emoção, que não sei o quê. E eu tento cuidar o máximo pra isso não acontecer. E a pessoa se sentir ali como uma pessoa, e não só mais um número. Em cada processo, desde quando ela chama, até durante o ensaio, até depois, né? Na pós-produção, depois do ensaio, pra ela perceber que ela não é mais um número. Porque as pessoas não querem mais ser só um número que comprou tal coisa em tal lugar. Elas querem se sentir especial. Elas querem se sentir parte de uma comunidade. Exatamente. Algo mais humanizado mesmo. E o que é legal, né? Interessante, que a gente volta, volta, roda, e a gente acaba voltando pras relações. Vem aí a pandemia que vocês citaram, deu um distanciamento, a gente ficou em casa. Muitos tristes, muitos adoeceram, e a gente voltou neste boom. Muita tecnologia, muita coisa, muita informação, e vamos vender no online, vamos compartilhar aqui, eu preciso vender, 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 naquela euforia toda. E a gente retorna nisso, a necessidade de ter boas relações. De nos conectarmos, mesmo no digital, de criar uma network, de criar boas relações fora do digital. De ter esses encontros que a gente tem tido aqui. E como que a gente volta, assim, para as relações, lá nos primórdios, essa relação de ter o contato, de ter o aperto, de ter um olho no olho. Porque a gente sentiu muita falta, né? E tivemos essa percepção naquele cotidiano nosso, a gente não via tanto, né? Não via. A gente sentiu falta. E a gente passou, por exemplo, há dois anos, com, assim, praticamente, eu não sei vocês, mas eu passei praticamente um ano sem ver outro ser humano, sem ser a minha microbolha. A minha perna mesmo. Eu fiquei muito reclusa. Eu já moro um pouco num lugar mais recluso, então eu fiquei muito reclusa. E aí, eu vi essa necessidade de ficar mais próximo com pessoas. E eu acho que isso fez com que as pessoas se juntassem em torno de propósitos e foram criando pequenas comunidades online. Essas pessoas começaram a juntar para estudar, as pessoas começaram a fazer... Até esse boom de cursos digitais, eu acho que teve um pouco a ver com isso, assim. Ah, já que eu vou estudar, eu vou estudar com um monte de gente, vou montar uma sala virtual, porque aí eu vou ver outras caras. É, tipo... Você vai se relacionar. Eu falo que as entrevistas, né, as entrevistas que eu fazia também, eu fazia muito online. Na pandemia, eu não posso dizer que eu fiquei muito longe das pessoas, não, porque eu trabalhei, não tive home office, trabalhei a pandemia inteira, foi a época que eu mais trabalhei, mas eu perdi meu pai na pandemia, então, assim, eu fiquei mais longe da minha família. Então, assim, eu acho que a necessidade da gente trabalhar tem necessidade, mas a gente estar com a nossa família também, eu acho que nenhum CNPJ vale mais do que a nossa família, estar próximo, né? Então, assim... É tudo o que a gente faz, a gente trabalha para a gente poder ter um conforto, para a gente desfrutar das coisas que a gente gosta. Exatamente. Como você falou, conviver com a família, conquistar algo, não material, mas experiências, né? Trabalhar para viver, né? Não viver para trabalhar. E as marcas começaram a entender isso e aí aumenta esse... Começaram a aumentar esse senso de comunidade, assim, quantas influências estão criando pequenas comunidadezinhas, as marcas estão olhando para o seu público com mais carinho. Aumentou essa questão do customer success, customer experience, para que as pessoas tivessem os seus clientes, não só, mas só com aquele cara que compra, mas aquele cara que participa da decisão até da empresa. Você testa hoje as coisas com um grupo pequeno e vê se ele vai funcionar e você conversa com essas pessoas, ouve o feedback, porque eles entendem que não é mais sobre CNPJ, é sobre CPF. E sabe o que aconteceu comigo essa semana? Muito engraçado, você falando sobre isso de testes, né? Tinha uma moça no Instagram, estava testando aquele negócio de fazer caixas no cabelo e eu já tinha comprado. Eu falei com ela, ela falou assim, ah, vou fazer um teste aqui e tal, gente, se for bom, indica, para vocês. Ela falou, olha, não, não foi bom. Eu falei, olha, seu cabelo que é fino igual o meu, não vai ser bom, vou te indicar um outro. Eu não estou ganhando nada por isso, mas vou indicar ela o outro. Mas é engraçado, né, que o marketing começa ali numa simples conversa, né? Um vai indicando, outro vai falando. Aí ela foi e comprou, ela falou, linda, realmente, esse serviu para o meu cabelo. Eu falei, é, porque o meu cabelo é o tipo do seu, então é legal isso, porque às vezes você compra uma coisa, às vezes, igual, é muita coisa online hoje em dia, né? Você fala assim, nossa, será que isso é bom? Será que isso vai dar? E o legal também foi que você não falou mal do produto, né? Você falou, olha, por causa do seu tipo de cabelo que não dá, pode ser bom para outra pessoa, mas para você não foi. Então, vou te encaminhar algo que seja bom para você. Sem queimar outra pessoa, né? Outra marca. Como a gente está falando aqui sobre marca, sobre relacionamento com o cliente, e o nosso propósito é falar sobre aprofundar dentro do marketing, né? Eu queria trazer o conceito de branding, porque eu acredito que toda marca tem que ter um branding, mas a maioria das marcas não sabem nem o que é branding. As pessoas não sabem exatamente o que é branding. Exatamente. É uma coisa simples, mas no início é complexo para a gente entender. Então, no caso, né, o branding, ele é todas as ações que a marca faz com o objetivo de criar sensações na pessoa, né? No relacionamento ali com o cliente, com o seu público. E está bem relacionado com o que a gente está falando. Tem que ser o jeito que você conversa, o jeito que você fala, as atitudes que você tem, a roupa, até a roupa que você veste, a maquiagem, a cor da minha capinha do meu telefone e a cor da minha marca. Então, todas essas coisas estão dentro do branding e o branding, ele é simples, mas ele é complexo de acordo com os passos. É porque o branding tem a ver com realmente a marca de mostrar com o que ela é, né? Porque o branding vem de marca, de marcar a sua marca. Então, até o tom de voz que ela fala com aquele público, quando você está falando com o seu público, você tem a marca, a marca tem sua linguagem, tem sua cor, tem, gente, McDonald's é maravilhoso para usar esse de exemplo. Eu adoro. Eu adoro. McDonald's fast food. Qualquer pessoa que eu vou explicar, a branding, eu estou lá falando, sabe por que o McDonald's é amarelo e vermelho? Você não sabe porque vermelho é a cor da fome. Eu vou explicar. Então, assim, a McDonald's... Ativa aqui o seu, ela é a cor vermelha. Então, assim, se você... Qualquer lugar no mundo que você chegue e mostre uma coisa que seja uma referência, a cor, a pessoa vai falar assim, é McDonald's. Se você mostrar aquele vermelho e azul, as pessoas vão saber que é Pepsi. E a Pepsi tem um jeito diferente de falar com o público que tem a Coca-Cola. e elas... Essas grandes marcas sabem quem elas são, mas elas também evoluíram, né? Elas também... O marketing não é... O marketing e o branding não são instituições imutáveis. A gente também acha... É assim, pronto. A gente está ali mudando, o público vai mudando, as pessoas... Vai vindo outras gerações, e o tempo muda, e eu acho que a gente tem que estar sempre olhando para o branding de uma forma ampla e mutável. Sim. Eu gostei do exemplo que você deu da Coca e da Pepsi porque as duas vêm de refrigerante de cola, né? Só que o público é completamente diferente. A Coca, ela é muito voltada para a emoção. Tanto que a gente lembra lá daquela propaganda de Natal do ursinho, né? Ela sempre é muito voltada. É uma coisa muito emocional, família e tudo. Se você vê o posicionamento da Pepsi, por exemplo, já é um público mais jovem, as propagandas dele têm mais gírias, é mais uma galera ali conversando. E sim, eles vendem o mesmo produto, praticamente. Só que a comunicação deles são completamente diferentes, porque são públicos diferentes. A Coca-Cola mudou até a roupa do Papai Noel. A roupa do Papai Noel não era vermelha. É. Sabia que originalmente a roupa do Papai Noel era verde, porque o Papai Noel é um conto alemão. é ruim. É. É verdade. O Papai Noel é um conto alemão de São Nicolau que distribuía doces na floresta no inverno para as crianças. Tanto que lá é São Nicolau, que eles comemoram. Ele existiu. São Nicolau é um santo da igreja católica, inclusive, e ele existiu. E ele já era celebrado na Alemanha, porque ele é um santo originalmente de alemão. Então, ele já existia em vários lugares por onde passou a colonização. E um dia a Coca-Cola falou Ah, vamos fazer um negócio diferente? Vamos vestir de vermelho? E, gente, ninguém lembra que o Papai Noel ele usava um manto, como ele era na floresta negra, ele usava um manto de pele. Às vezes a gente vê em loja, né, aquele negócio mantinho de pele, aquele negócio verde, porque ele andava na floresta. No inverno, ele usava uma roupa quente de veludo e meio que da cor da mata. É, a Coca-Cola provavelmente pegou vermelho por conta da cor da boca. Como que mudou toda uma cultura mundial através de uma marca. Vocês têm noção disso? O poder da marca Coca-Cola? O poder da marca. É o poder da marca. Red Bull é outra que trabalha muito bem com isso. O Red Bull tem uma comunidade Red Bull que são as pessoas que são esportistas e que praticam os esportes da Red Bull. Então eles têm esportes de alta performance como bicicleta, windsurf. Aqui em Belo Horizonte eles fizeram aquele de rolimã. Eles fazem campeonatos no mundo inteiro e eles são uma comunidade de atletas que tomam e eles são patrocinados pela Red Bull. Então eles têm um posicionamento ligado à saúde, à energia, à esporte, à agilidade e eles são tão únicos nisso que a Monster que é a concorrente eles apostam em eles nunca tocaram nesse assunto. Eles nunca foram para esporte. Eles estão sempre falando em show, em sabores diferentes enquanto a Red Bull aposta em música eles patrocinam festival de skate, break, um monte de coisas que são... É só eles. E uma coisa importante que para quem está iniciando alguma marca principalmente é entender que se você quiser abraçar todos os públicos você no final não vai abraçar ninguém. Você não vai conseguir nada. Por que? Igual você deu o exemplo da Monster. A Monster nem toca nesse assunto de esporte porque ela sabe que ali já é um campo dominado. Então ela vai pegar um diferencial e ir para outro campo. Ela poderia ir para o esporte tentar ali só que ela sabe que ia ser bem mais difícil do que se ela pegasse um caminho diferente. E a Monster vem bem depois do Red Bull. Ela deu esse boom assim. E ela é uma marca gigantesca, gente. Ela podia estar patrocinando eventos de esporte mas para quê? Gastar uma fortuna para acertar uma formiga. Para poder ficar numa briga, né? Gente, eu acho que comunidade hoje é um diferencial muito grande. Eu uso sempre de exemplo a Apple porque vocês veem propaganda da Apple na TV, por exemplo? Nem pouca. gente, muito pouca. Acho que seja no Instagram. A comunidade quem usa o abaixo gente, a comunidade tipo assim defende a comunidade defende a marca porque eles fazem só para continuar ali. Não, e eles por exemplo não abaixam nem valor porque eles sabem nós sabemos a qualidade que nós temos e a nossa é o valor da marca e a nossa comunidade é que faz o nosso marketing ali. É tanto que eu acho que eles nem gastam muito com tanto marketing porque eles sabem o poder que eles têm o quão bom eles são. Porque o deles não é apenas só o iPhone que é um diferencial é um produto completamente diferente dos outros. O iPhone é só a pontinha do... Tem telefone da Samsung que tecnicamente é melhor do que a Apple só que a Apple é Apple quem compra a Apple compra a Apple. os relacionamentos todo mundo fala ah não mas no iPhone a câmera no Instagram é bem melhor porque tem uma galera que fala né óbvio que eles nunca confirmaram isso mas que o iPhone o Instagram né ele baixa a qualidade para outros telefones sem ser da Apple. Verdade ele fala que o Instagram foi feito para usar com o iPhone. Se você for perceber quando você tira uma foto eu tinha Android né eu comprei iPhone para poder trabalhar porque eu percebi que assim que eu postava a qualidade abaixava muito no iPhone não acontece a Twitch abaixa só um pouquinho ali. Tanto que tem até algumas coisas que você faz no Stories que você não consegue fazer em iPhone por exemplo tem aquelas questões você posta uma foto e dá para você fazer uma figurinha ou tem vários filtros as meninas estavam até mostrando o iPhone consegue fazer outros telefones não conseguem. E tem uma coisa assim tem uma reputação a Zé Lá ela tem um nome a Zé Lá então quando a você não vê Apple envolvida em grandes escândalos porque ela tem uma reputação você vê que hoje o seu nome vale muito vale mais do que qualquer coisa a marca a gente falando de branding a sua marca vale muito o seu nome vale muito é a sua reputação e eu acho que é segurança eles trazem muita segurança para os usuários eu falo eu uso e eu não troco por causa da segurança isso de reconhecimento facial por voz tudo foram eles que implementaram eu fiquei sabendo que até a polícia tem dificuldade em encontrar bandidos que usam iPhone de tanto que é difícil não hackear um iPhone é muito difícil até a paleta de coisas no Instagram ela é uma cor mais viva ela tem essa questão do status ela é diferente e isso volta para o relacionamento também porque a gente não tem que ter relacionamento só com os clientes e sim com outras marcas que é no caso da Apple e do Instagram eles tem um relacionamento a gente fala eu estava vendo um guru desses na internet que eu não vou dar nomes mas sem falar como é que marca é uma coisa importante ele estava mostrando dois anéis que usam a mesma pedra que é Swarovski que nada mais é do que um é um cristal não é um diamante não é um diamante quem olha para a marca já viu esse exemplo e aí ele fala assim uma marca se vende que a própria marca acho que é Morana ela se vende como como joia gente ela é semi joia como a outra porque Swarovski não é joia ponto é um cristal fabricado industrialmente não é uma pedra preciosa ele pode ser muito bonito muito belapidado mas ele não é uma pedra preciosa e uma marca ela consegue se posicionar com ela vende o mesmo produto os anéis são gente são muito parecidos só que uma marca se posiciona como uma marca de luxo então você chega lá na loja da Swarovski você vai pagar 3, 4, 5 vezes mais para exatamente o mesmo produto exatamente pela mesma pedra do que a outra marca porque a outra marca se posiciona como semi joia e também igual nesse mesmo exemplo tem a caixinha ao jeito que você entrega a apresentação exatamente uma entrega numa caixinha bem mais simples do que a outra quando você entra dentro da loja você já vê que tem aquele ar de mais chique sabe do que a outra eu sempre falo isso para os meus seguidores no Instagram e eu falo isso para as marcas que eu tenho parcerias ou que eu trabalho a apresentação faz toda a diferença quando você recebe por exemplo a loja te manda ela te manda um bilhetinho carinhoso ela te manda um bombonzinho aquilo me faz eu falo como consumidora aquilo me faz sentir importante eles estão querendo me agradar não simplesmente te mandei a roupa você comprou e eu te mandei a roupa está criando ali um relacionamento com você mostrando que tem um carinho especial por você e a gente lembra mais desse tipo de marca a marca por exemplo que eu só fui ali e comprei uma roupa na internet chegou para mim eu não vou lembrar tanto quanto da marca que me mandou um bilhetinho escrito porque eu guardo eu tenho uma caixinha que eu guardo todos os bilhetinhos sério eu tenho um carinho com certeza quando você se posiciona como uma marca carinhosa você vai atrair um público que também gosta daquilo e se gente não tem não tem problema você vender você tem que escolher para quem você vai vender você falou isso muito bem se eu vou vender para classear se eu quero vender meu produto para classear gente tudo meu tem que ser de primeira a minha caixinha o meu bilhetinho a minha fita tudo tem que ser de classear eu tenho que fazer a minha letra para escrever o bilhetinho tem que ser bonita se eu quero vender para classe B eu tenho que saber que a classe B gosta eu entendo o que é valor para ela e não é porque eu quero as marcas de luxo tem posicionamento de luxo ponto e você olha para aquilo e você sabe sei lá outro dia eu vi um negócio assim se Porsche fosse uma bebida seriam Buchaners 12 anos a garrafa é exatamente igual o design é exatamente igual desde que ela existe ele tem um posicionamento de marca claríssimo e eu acho que quando você a marca ela precisa saber para quem ela é para quem ela vende e ouvir esses consumidores que é a hora que a gente fala de comunidade ouvir esse consumidor de ouvido real e não só aquele ouvido mais ou menos quando um influencer ouve a sua audiência ele consegue até buscar a marca para se apoiar a marca correta porque não adianta minha audiência dizer assim olha eu gosto de coisas rosas e você vender só preto porque você quer vender preto não a audiência a sua audiência tem uma via de mão dupla e o influencer tem que acreditar naquilo que ele está trabalhando naquilo que ele está postando a gente tem que realmente usar gostar não é porque as vezes muitos ah eu recebi eu tenho que postar não é assim gente tem que ter o cuidado tem mesmo que testar antes sabe porque é muita responsabilidade e o produto não foi e a responsabilidade porque ali atrás da tela a gente está lidando com vidas e aquela pessoa que acredita em você se você está falando que essa água tem gosto de coca-cola a tua audiência vai acreditar que a tua água tem gosto de coca-cola e aí se chegar em casa tiver o gosto de guaraná porque você está passando uma mentira e não pode as pessoas já se atentaram mas as pessoas já se atentaram para isso infelizmente em uma observação que eu faço sempre o marketing ele deixa uma dúvida ele nunca te entrega tudo o iphone não te entrega tudo ele não te entrega o carregador completo mas você vai pela marca porque a marca é boa ela é atraente ela tem uma história ela tem um contexto ali por trás a segurança mas segurança então o carregador é só mais um acessório e isso te posiciona até mesmo a comprar mais produtos a consumir mais a investir mais você vai numa loja daqui a pouco você compra outros produtos você entra num site daqui a pouco você pesquisa um outro acessório ali que é interessante e é isso eu acho que isso completa muito muitas vezes um vazio algo que a gente precisa eu preciso pego no braço e vejo que está faltando algo eu preciso de um acessório que é algo que me complete e eu acho que acaba os celulares hoje acaba tornando parte da gente acaba formando uma identidade da gente completando essa identidade e eu queria falar um pouco estou contextualizando isso aqui para retomar a um ponto legal que eu gostaria de trazer aqui como construir o marketing pessoal de sucesso por onde começar? eu ia falar de reputação porque a gente não pode mais mentir no LinkedIn a gente não pode mentir no LinkedIn a gente mentir no currículo fala inglês fluente me informar de que eu não sei aí você vai lá e fala a pessoa chega assim vamos fazer entrevista em inglês aí o que acontece aí no LinkedIn agora você ainda tem assim não adianta você dizer que você tem que ter sem mexer no Excel aí ele tem lá a provinha para você fazer para você ganhar a certificação para você garantir as competências que você disse que tem a reputação agora não adianta mais inclusive quem estiver recrutando quiser te indicar para você fazer aquele teste ali ele consegue ele consegue faça os testes de competência para provar que você sabe vou te indicar um testezinho de competência para ver se é isso mesmo você entende e assim a gente falou aqui sobre as grandes grandes marcas e tudo mas é importante a gente entender sobre as grandes marcas para a gente poder voltar para o nosso marketing pessoal porque a gente está aqui com a intenção de falar por exemplo das profissões eu como profissional o que eu tenho que fazer dentro do meu marketing pessoal e dentro do marketing da minha marca da minha empresa para chegar no objetivo e a gente entendendo como as grandes marcas funcionam a gente consegue montar o nosso nossa própria marca o nosso próprio branding o marketing ali muito mais fácil porque a gente tem ideias a gente pesquisa e tudo bem de marketing gente é isso porque ela não nasceu grande é eu acho muito bacana ninguém nasce grande ninguém nasce grande e o nosso marketing pessoal eu acho que tipo que assim a gente faz transições também no nosso marketing pessoal eu falo por mim até a vestimenta que você usa sabe você conversa através da sua roupa através do seu olhar do seu modo de gesticular tudo a gente conversa e isso mostra é o nosso marketing pessoal falar gírias por exemplo você for divulgar uma empresa uma coisa você chegar falando gírias não vão te dar credibilidade mas tem locais que são usados gírias por exemplo você vai lá divulgar um skatista por exemplo ou no meio deles se fala muita gíria então entende são coisas diferentes não adianta você chegar lá falando pois não senhor não vai e você não vai criar conexão com esse tipo de público igual por exemplo no meio artístico música e tudo também tem muito disso e até eu falo mais as músicas mais de por exemplo rap essas coisas a gente vê muito isso por isso que é importante a gente volta naquilo que você falou da gente saber o público que você quer atingir sim exatamente porque imagina se eu for hoje por exemplo eu vou lá hoje em um hospital aí eu vou ter que chegar lá toda bonitinha de terno uma clínica aí amanhã eu vou lá no skatista eu vou ter que chegar falando gíria vestida nas roupas largas e não é assim a gente tem que saber também saber qual e aonde nós vamos você não chega de minissai top na igreja exatamente existe um código de conduta pra você passar por alguns ambientes a mesma coisa se você é um influenciador que trabalha com a sua marca pessoal e às vezes também se você não se identifica com a turma do skate com o rap não adianta você também tentar vender porque você vai soar que nem o inglês fluente no RH é muito falso vai ser muito forçado por isso que a gente tem comunicação mais assertiva igual ela falou sobre a questão do trabalho dela de fotografia com gestantes tem engraçado a parte de humanização eu trabalhei numa clínica de gestante então as gestantes elas são mais sensíveis ali pelo momento delas são mais sensíveis então a forma talvez igual você fala às vezes toma uma patada sem querer depois elas pedem desculpa é porque a sensibilidade delas ali naquele momento são os hormônios são os hormônios a flor da pele ou também por exemplo eu estou querendo dar um feedback pra alguém a pessoa está fazendo algo errado vou dar um feedback acho que hoje eu estava falando a forma como se fala porque talvez eu possa ser uma pessoa ríspida grossa mas eu não vou falar com aquela pessoa dessa forma eu vou me portar de outra com outra comunicação isso foi experiência eu fui no início eu não sabia eu achava que era alguma coisa contra mim mas eu percebi assim gente isso é normal de gestante a gestante está ali com um monte de sensação e a gestante é ansiosa eu não posso chegar em casa e já mandar as fotos tudo pra ela então ela as vezes fica pedindo as vezes fala e tudo eu falo assim olha vamos com calma sempre tranquila com a voz mesmo quando a pessoa se altera com a gente a gente ser mais tranquila porque a gente entende que as vezes não é sobre mim não é comigo que ela tem um problema mas sim que as emoções estão ali o estado emocional naquele momento e eu acho que a forma que eu lido por exemplo eu conversando tranquilo o que faz elas virem pedir desculpa depois falar assim olha realmente minha emoção estava a flor da pele você me desculpa eu falo assim olha não tem problema eu entendo isso é experiência a gente vai trabalhando ali e eu fui percebendo essas coisas e a maioria das vezes que nós somos atacados não quer dizer sobre a gente quer dizer sobre o outro as vezes o que o outro está passando e aí ele te desconta aquilo em você na hora a gente precisa entender o nosso público a gente não é a gente volta que a gente começou no começo a gente não tem mais marcas que tentam simplesmente implementar uma coisa de cima para baixo elas tendem ao fracasso se você não olhar para a persona que você está querendo atingir para conversar com essa pessoa entender que qual é o público se esse público realmente o público que você está querendo achando que é o seu público porque as vezes é isso eu quero vender esse copo d'água para ela mas na hora que eu vou pesquisar eu vou estudar e eu descubro não o copo é para ela ela não vai comprar esse copo e a gente também tem que ter essa humildade que eu falo de entender poxa minha ideia não estava certa porque o marketing é uma coisa volátil ele vai mudando porque é uma coisa cultural a cultura muda o que serve aqui em Belo Horizonte não necessariamente vai servir em São Paulo que vai servir em Curitiba que vai servir na Alemanha que vai servir no Japão então se você não souber entender onde seu público está imerso a questões culturais regionais sócio-financeiras tudo você não consegue você vai estar falando com a parede igual eu falei no caso você vai chegar a atingir ninguém você tenta tanto fisgar ali de qualquer lugar atirar para todos os lados é atirar para todos os lados que você não vai conseguir na verdade atirar em lugar nenhum você mesmo que faz falta de gestante se você fizer gestante criança casamento alguém vai se prejudicar porque você não vai conseguir atender todo o seu público eu faço família também só que eu foco muito mais na gestante as famílias que eu faço são das minhas gestantes eu pego ali um gancho já normalmente o marketing igual a gente estava conversando o marketing que eu faço já são para o pessoal que já é meu público para vender para aquele pessoal que já me conhece e tudo porque se eu pegar tudo algum vai ficar faltando eu tenho que puxar um para eu poder me especializar e falar ali sabe? sim vocês falam sobre essa questão da comunicação uma coisa interessante que eu ouvi uma vez uma professora Denise Salim um abraço para você também para mandar um abraço para alguém abraço mãe a professora falava sempre assim não é sobre o que você fala pode falar de tudo é como você fala a sua entonação de voz a forma que você se relaciona a intimidade que você tem com esse com essa pessoa que você vai falar ou com esse público que você vai atingir isso que é importante ter esse cuidado essa cautela essa estratégia pode falar de tudo pode xingar um palavrão com um amigo pode mas você precisa entender compreender qual que é o nível de intimidade que eu tenho com essa pessoa qual que é a relação que eu tenho com essa pessoa é a relação que você quer da pessoa conhecimento a gente não presume a gente estuda é muito a gente a gente tem que sair desse lugar que a gente sabe tudo e sempre está no lugar eu não sei nada então eu vou estudar eu vou ler eu vou fazer uma pesquisa eu vou entrevistar pessoas eu vou entender quem é esse público eu vou entender o que meu amigo achou porque às vezes você fala com seu amigo você nem está sabendo que seu amigo não está gostando porque a gente está tão no nosso lugar que a gente não escuta escuta ativa escute o que o outro tem para dizer escute o que seu público quer escute a mãe que está ali nervosa sabe entender esse lugar que ela está porque isso faz tudo diferente eu acho que hoje a gente vive num mundo geral de muitos julgamentos e julgar uma realidade da qual eu não não vivo é muito fácil eu julgar você e te apontar o dedo e falar isso e isso se eu não passei por essa situação é muito fácil apontar hoje nós temos aí na internet principalmente parece o tribunal da internet todo mundo todo mundo se sente no direito de ser juiz ou de ser Jesus Cristo que eu falo e a gente tem que ter muito cuidado de se colocar empatia mesmo colocar no lugar do outro e fazer uma reflexão e você como marca quando você chega e fala assim ah eu quero que isso seja assim eu vou vender pra você na marra não vai funcionar mas hoje em dia que a gente está cheio de opções nós temos várias opções e não quer dizer que porque eu escolhi uma opção que a outra é ruim mas sim que ela tem mais a ver comigo eu gosto muito de falar que eu quero vender o que eu gostaria de comprar sabe então por exemplo eu trabalho com gestante quando eu tiver gestante eu quero me sentir linda eu quero estar ali maravilhosa tem outras pessoas que querem focar ali mais no bebê em vez de a mulher em si e tudo bem cada um tem o seu gosto não tem que ser uma coisa igual ela falou forçada né tem que ser uma coisa natural e eu acho que tem espaço pra todo mundo o pessoal fala muito sobre saturação e tudo principalmente no meio de fotografia realmente o pessoal fala sobre muito saturação só que tem espaço pra todo mundo cada um é um público não é porque eu trabalho com gestante que todas as gestantes vão me contratar não é assim mas você tem um diferencial então se você tem um diferencial na sua marca você vai ser mais procurado igual você falou o mercado aí tá pra todo mundo todo mundo pode fazer uma fotografia todo mundo pode ser influência todo mundo pode trabalhar em RH todo mundo pode trabalhar né igual o Luciano faz a parte de edição de vídeos também todo mundo pode fazer algo mas e qual que é o seu diferencial? o que que você vai desenvolver ali pra aquela empresa ou pra sua marca é valores aí não tem que ser um grande diferencial pode ser uma coisa simples o jeito que você trata a pessoa acho bacana vocês falarem isso porque as pessoas falam muito hoje todo mundo se acha influencer eu falo gente mas todos nós somos você pode ter dois seguidores no Instagram que você tá influenciando aqueles aquelas duas pessoas que te seguem se você fala pro mal ou pro bem você tá influenciando você chega na padaria tá a pessoa parada lá olhando dois pães aí você fala assim gente ó eu já comi aquele ali aquele é mais gostoso eu sou essa você faz todos os outros dias todo mundo faz isso menina eu comprei esse perfume é ótimo ó comprei aquele batom maravilhoso devia comprar tá aqui o nome da marca que eu comprei eu sou a moça da comida olha gente aquele ali é maravilhoso e aí as pessoas falam ah só tem todo mundo é influencer gente todo mundo é influencer o tempo todo o marketing de influencer tá aí tem empresas gigantescas que não tem loja que elas só vivem do boca a boca vivem da venda direta sim empresas sei lá Emue da Duterra tão crescendo imensamente só com o marketing de influencer elas não tem uma loja elas não tem elas vendem porque eu falo que é bom você compra porque é bom eu te falo olha comprei funcionou comprei funcionou normalmente essas marcas fazem muito parcerias com influencers e pequenos influencers né que tem menos seguidores nível menor de influência assim questão de seguidores né e a gente parando pra pensar já viram que às vezes traz mais credibilidade né o que a gente tá falando de públicos de nichos tudo isso às vezes uma influência que tem 100 seguidores ele vai trazer mais retorno com aqueles 100 seguidores do que quem tem um milhão sim e isso faz parte do brand do posicionamento da marca quando ele tá ali focando nos influenciadores pra eles poderem divulgar até os pequenos faz parte do brand da marca isso tudo é questão de estratégia né é porque quando a gente fala de comunidade a gente fala que comunidade não é escalável porque não adianta eu ter 10 mil pessoas a marca não consegue às vezes falar com 10 mil pessoas mas ela consegue ouvir essas 100 que tão ali defendendo a marca são aqueles 100 que você consegue ouvir é aquela comunidade fiel que vai defender que vai comprar que você vai pedir feedback se ela não gostar ela vai bater na porta da sua sala e falar assim olha marca produto eu não gostei do que vocês fizeram eu acho que deviam se reposicionar e isso faz com que a melhoria da marca contínua quando ela tem uma comunidade com que ela conversa é muito maior que o resto é só cliente vamos para as considerações finais o papo está bom sim é está muito bom o papo mas nós queremos podemos marcar um encontro já que eu gostei de quero mais marcar um novo encontro sim acredito que a gente começou aqui bem aprofundou nessa questão do marketing explicar com as pessoas tirar um pouco daquela visão deturbada que o pessoal tem do marketing muito fechada abrir a visão das pessoas e entender que o marketing é para todas as pessoas não é só propaganda não é só propaganda não é só alguém que tem uma profissão específica um estudante tem que ter o seu marketing ali dentro do por exemplo da faculdade o eu sim o eu todo mundo precisa ter o seu próprio marketing e entender que não é só postagenzinha no instagram e tudo não é tudo aquilo a forma que você age as ações que você tem as coisas que você conversa o jeito que você conversa tudo isso está dentro de um marketing bacana isso não é ser falso gente o pessoal confunde marketing com ser falso é o contrário quanto mais verdadeiro você é melhor o seu marketing a transparência a gente tem que ter transparência eu falo as pessoas as vezes falam no modo pejorativo é um blogueirinha eu falo eu não sou blogueirinha não é blogueiragem isso isso aqui é o meu meio de trabalho é um trabalho para mim é um trabalho aí a gente tem que saber sabe e tem que passar isso para as pessoas que aquilo ali para mim eu não estou de brincadeira eu não sou uma blogueirinha não é um blog isso aqui é o meu trabalho é o meu sustento não é hobby né e deixa essas pessoas que acham que é blogueirinha acharem tudo é marketing a gente está o tempo todo se vendendo a gente está o tempo todo se posicionando quando você sai de casa para a padaria você para para a prenda do armário você pega uma roupa você escolhe a roupa que você está vestindo você vai na loja você escolhe a roupa você escolhe uma roupa que você se identifica você se identifica com aquela marca você se vende o tempo todo direto ou indiretamente então se você tiver o importante é se você tiver consciência disso que você está se vendendo o tempo todo que tudo que você fala que o seu posicionamento reflete nas pessoas que estão na sua volta e você é a média das 5 pessoas que você anda é muito real isso isso é muito real muito então se você está se sua régua está lá embaixo se você está se tratando mal agindo mal a gente não vai estar em volta o marketing não vai estar sendo bom é isso é importante a gente cuidar do nosso meio cuida do meio o meio que você convida seja verdadeiro tome decisões corretas se posicione e lembre-se que a sua comunidade que seja seus amigos que seja as pessoas que consomem seu produto que seja sua audiência quando você é influenciador seja a turma do RH quando você está no LinkedIn eles estão te ouvindo está todo mundo te ouvindo e é sempre sobre pessoas quando você é uma marca lembre-se é sobre pessoas é a pessoa que vai comprar o cara lá de cima o diretor mega foda das galáxias ele é uma pessoa ele não é uma empresa ele é um CPF ele não é um CNPJ então no fim das contas todas as decisões são tomadas por pessoas sim e hoje vai sobressair quem entendeu isso e quer uma coisa humanizada não adianta mais empresas robóticas que a gente já não quer isso mais nós queremos coisas humanizadas quem me entende quem te entende quem vai resolver o nosso problema a gente tem que ter o cuidado o cuidado com as pessoas a empatia se colocar no lugar do outro porque mesmo você fazendo o seu marketing ali tem que ser real igual a Amanda todos nós estamos falando a transparência com as pessoas eu falo porque às vezes você compra algo acreditando naquilo então você também tem que acreditar quando você vende o seu produto você tem que acreditar nele da mesma forma que eu vendo a Linda eu falo da Linda eu estou me vendendo eu estou me posicionando então acho que o cuidado com as pessoas acho que a maioria das empresas a gente mesmo às vezes a gente tem menos empatia então a gente tem que ter essa empatia com as pessoas gente the great place to work precisa ser the great place to work não adianta ser só um selo que a empresa tem e no fundo todo mundo odeia trabalhar lá sim a gente tem não falo vestir a camisa mas igual hoje eu estava falando a gente tem que trabalhar com o que a gente gosta não adianta você trabalhar com o que você não gosta pelo dinheiro não você tem que fazer o que você gosta porque se você faz algo que você gosta você vai se desenvolver muito melhor e vai entregar com excelência então é isso é ser sincero consigo mesmo ser sincero com a sua audiência prestar atenção ali nos detalhes e vender o que você gostaria de comprar sim exatamente é isso se posicione de forma clara exatamente estude sobre você entenda sobre você entenda sobre a sua marca pra depois você tentar vender pra outras pessoas saber quem eu sou porque parece clichê mas não é as vezes a gente está perdido a gente não sabe realmente quem somos o que gostamos a gente tem que procurar fazer ali uma reflexão dúvida faça terapia é isso deixamos deixamos aqui começamos com marketing começamos com terapia falando para as pessoas fazer terapia é isso então é isso gente obrigado por vocês terem vindo aqui uma conversa muito boa foi muito bom ver vocês adorei estar nossa eu amei posso mandar beijo 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 então é isso finalizamos aqui mais um Girocast primeira de muitos exatamente adorei a parceria com vocês foi um prazer foi um prazer foi muito bom muito obrigada fechamos tchauzinho Tchau.